Era um preto de coque na rua, lá na beiteira ganhando os trocados Você se assusta se ele usa terno, o mais normal é ele tá armado Só que ser rico hoje tá facinho, na real eu que mudei esse fato Eu traficava no morro uns quilos, e essa semana eu já comprei um carro O Nagali você tá de prova, e eu que nem tinha nem da condução Lembrei daquele dois conto eu pedi, nem te falei que era por busão Fato por fato eu entrei pra recade, e esse ano eu faço um milhão Aí minha ex vai me mandar mensagem, um áudio enorme vai ser o textão Só que para, pense, vê, um ano atrás eu não era ninguém Me dá mó raiva de ficar famoso, que só aí que eu virei alguém Mídia por mídia, hoje nós é mídia, e meus irmãos tá de BMW Eu aluguei uma em Alphaville, e vou encher de mulher o meu quarto Fácil hoje tá fácil, um preto todo de ouro, um preto todo armado Já pensei em dividir, muito que eu tenho com quem tinha nada Só de aluguel que eu gastei com a minha mãe, era o dinheiro de umas das casas Hoje aqui eu moro eu valia uns milhão, chama uns louco pra fazer fumaça Essa eu fiz foi pra aquele cuzão, que fez eu ver minha mãe despejada Yeah! Barça foi mó difícil, juro eu chorei com medo de alguém ver Era racismo e muita cobrança, mesmo depois de tá lá na TV Só que parece que quanto mais fama, surge umas loucas querendo me ter Mas eu prefiro fazer uma grana, gastar tudinho na vida pra ver Yeah! Só lá do começo, tudo que eu fiz parecia errado Era na bica que eu ganhava vida, pra minha morte faltava um passo De vez em quando eu faço uns corre, aí cê vê que eu não mando recado Muito bandido que vocês tem medo, na preta o rico tá lá do meu lado Yeah! Fácil, hoje tá fácil Um preto todo de ouro Um preto todo armado Yeah! Fácil, hoje tá fácil Um preto todo de ouro Um preto todo armado Tchau pciu Tchau 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 Tchau, tchau.